Oi gente, meu nome é Darcy, eu sou mineira, mas moro em... Estão me ouvindo? Claro! Pessoal tá batendo rápido, né? Vai, começa de novo, começa de novo. Então gente, meu nome é Darcy, eu sou mineira, porém eu moro em São Paulo, no litoral de São Paulo há 28 anos e sou bacharel em Sistemas de Informação, mas não exerço a profissão. Eu sou funcionária pública, trabalho na área financeira e gosto muito de viajar, como todos aqui, eu creio, né? Conheci a VPI pelo Google, também pesquisando, isso já faz muito tempo, porém eu viajei com eles em 2016, a primeira vez. Depois, em 2018, não gostei, né? E viajei de novo, pra ver se gostava mais. E, por um milagre, eu estou aqui hoje, porque a minha previsão de viagem era 2021 ainda, né? E é um privilégio. A primeira viagem, o foco foi o Monte Sinai, que foi maravilhoso. O segundo foi o Monte Irmão, e agora a minha expectativa é a ilha de Pátimos, onde João teve a visão do Apocalipse, e claro, com o outro pacote aí das sete igrejas, enfim, andar dentro da Bíblia, como todos aqui já disseram, é maravilhoso. E quando a religião, eu não vejo, é assim, né? Acho que a religião é uma separação de pessoas. A gente tem que ver Deus, né? A gente tem que ter o nosso foco em Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é o que a gente tem que ver. Ah, eu sou de tal, eu sou de tal. Na hora que estiver na frente lá do juízo, não vai ter igreja, vai ter Deus. Então a gente tem que ter essa visão. Não é que a igreja, uma é melhor que a outra, né? Eu sou evangélica também, estou na Igreja Universal há 30 anos, e eu era católica, praticante, mas depois que eu conheci o evangelho, eu tive uma visão diferente de que realmente a salvação vem de Jesus Cristo. Então o nosso foco tem que ser Jesus Cristo. E, claro, é... VPI, eu não vou nem falar mais, né? Porque tá muita puxação de saco aqui lá. E foi a Elce Madalena, né? Então, sem comentários. E o Guia também tá de parabéns. Todo mundo aqui, gente. Eu não tenho nada contra ninguém também. E diferenças todo mundo tem, né? Isso aí é normal. É uma questão de conversar, igual muita gente tá falando. Um pede desculpa, o outro vai entender que errou e acabou. E é isso, seguir em viagem e ser feliz. E viaje conosco! E aí